Música Fala rapaziada, Link era na área, trazendo mais um videozinho pra vocês e mais um pro nosso canal Hoje por isso que a EA não deixa a gente sem conteúdo, cara E o conteúdo de hoje, então, a gente esperava, né? Tô ligado que muitos de vocês esperavam um novo DME de flashback como o Cristiano Ronaldo veio, né? Tipo um Messi, um Neymar, um Cantezinho, um Mbappé Acredito eu que esse DME do Cristiano Ronaldo foi meio que a porta de entrada pra gente ter esses jogadores Como flashback ou moments de momentos passados Talvez amanhã ou segunda-feira, talvez até mesmo durante a semana Tenhamos aí alguma novidade em relação a isso O pessoal tá especulando bastante aí de Messi, Neymar e Willem Mas não foi o que veio hoje Acredito eu que pode sim, tem a chance sim, de vir aí durante a semana, cara E o que que acontece? Esse DME chegou ontem, muitas pessoas falaram muito mal dele Mas acontece que a galera tá fazendo review do jogador E parece que ele é um cara bem interessante que tá valendo a pena de se fazer Então talvez seja legal vocês olharem com bons olhos aqui pro Cristiano Ronaldo Tanto que as forragens antes da saída do DME do Icon Mid, que saiu hoje É... Tavam subindo, cara Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês é comparar esse DME do Icon Mid, que saiu hoje Com o Baby, Icon e Mid Upgrade No Baby, Icon e Mid, vocês têm a chance de tirar tanto o Baby quanto o Mid por 500 mil coins O Mid, velho, vocês vão ter a chance de tirar só o Mid e tá saindo de 600 mil coins É um DME não repetível Por ser um DME novidade, com certeza a galera vai animar bastante a fazer A gente pode comparar aqui com certeza pelos jogadores overall 86 Que já tiveram mais uma pequena altinha Eu tô gravando pra vocês aqui as 16h46 Aqui as 19h30, né, que sai o conteúdo Tava 298 o index, já foi pra 301 E um deve subir mais, tá? Acredito eu que deve sim subir mais Porque é um DME que a galera deve arriscar ali É... Pra tentar tirar alguma coisa 85 já subiu 5% Os 84 deve ter rolado mais uma alta aí também Pequena, mas rolou E acredito eu que daqui pra noite deve valorizar mais Talvez nem tanto aqui pela galera do Brasil Porque quando esse vídeo sair pra vocês tá rolando a final da Libertadores Mas daqui pra noite acredito eu que sim Esses jogadores aqui vão subir mais Até mesmo porque segunda-feira é o último dia de pack promocional E temos aqui alguns DMEs ativos Então forragem daqui pra frente A tendência realmente é de alta Então a gente tem um Cristiano Ronaldo ativo por 19 dias Tem um Midiicon aqui ativo por mais 6 dias Deve ter POTM chegando Tem mais alguns DMEs aí também ativos O Dybala por mais 22 horas somente E Berri por mais 5 semanas Então acredito eu que aí deve mandar sim mais alguns DMEs Hoje tivemos então o TOT Challenge Que te dá um pacote de 2 jogadores Ouro Raro Pra mim não é um DME que compensa fazer Então eu nem vou mostrar a resolução pra vocês Eu vou mostrar única e exclusivamente a resolução do DME Midiicon Upgrade Mas antes de mostrar a resolução pra vocês Eu quero mostrar todos os icons que vocês tem chance de tirar Pra falar pra vocês se tá valendo a pena ou não de se fazer A primeira coisa que vocês tem que saber cara É que amanhã às 14 horas vai rolar um sorteio De 1 milhão de coins lá no meu Instagram Então se você ainda não tá participando Vai tá aparecendo aqui embaixo Corre lá que é a sua última chance Não sei quando vai rolar outro sorteio São 100 icons rapaziada Tem Ronaldo, Gullet, Pelé Olhando aqui na primeira página Todos os 30 primeiros pagam o DME Na segunda página Até aqui mais ou menos No Chave Paga também o DME Então são mais ou menos Uns 36 jogadores que pagam o DME E 64 que não pagam É uma conta até que favorável Então assim cara Eu acredito que eu vou fazer esse DME Pra mim é mais atrativo fazer esse DME Já que é mid Do que fazer o baby o mid Porque pra mim o baby tem bem mais chance de tirar coisa ruim Então eu vou fazer sim esse DME cara Eu tenho algumas forragens no clube E vai ser um DME que eu vou animar a fazer Se por acaso você fizer esses DMEs Filma de ladinho Me manda lá no Instagram Que eu já tenho muito vídeo salvo Mas quanto mais melhor Que eu trago pra vocês aí toda semana Vamos pra resolução São 4 DMEs cara Uma classificação geral 84 Que te dá um pacote prime eletro Na verdade um eletro Não é prime Classificação geral 85 Que vai te dar um pack de dois jogadores ouro raro 86 que vai te dar um prime eletro E 86 Outro 86 Um pequeno prime de jogadores Primeiro DME que tá na tela pra vocês Uma classificação geral 84 E a química 75 Tá saindo de 68 mil coins PS4 e 67 no Xbox 77 no PC Primeiro classificação geral 85 Vocês precisam de um informe A classificação geral 85 E a química 70 Essa é a mais barata 135 mil coins PS4 e Xbox 158 no PC Mais uma classificação geral 86 Pra vocês Uma classificação geral 86 Química 65 E 11 jogadores no elenco São duas 86 né Então tem primeiro 85 É 193 mil coins PS4 e 183 no Xbox E 125 no PC E a última 86 Pra fechar com chave de ouro A única mudança aqui nesse Pede um informe 207 PS4 e 198 No Xbox E 138 no PC Quero que vocês deixem aqui nos comentários Qual foi o jogador que você tirou Se por acaso você escolheu fazer E se valeu a pena também Na sua opinião Vou ficando por aqui Tamo junto Aquele abraço Bom sábado É nóis E eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho